Mano, já teve alguma banda assim foda que ficou naquele de você tocar ou não, tá ligado? Algum convite assim que não rolou, mano? Ficou, vai. Conta aí. As I Lay Dain. Caralho! É mesmo? É. As I Lay Dain, velho, eles vieram tocar aqui no Brasil no Espaço Lux, eu lembro, lá em São Bernardo. Sim. E aí o Marcos da Liberation ligou e falou, Fernandão, o Batera, o pai do Batera faleceu e os caras tem um show hoje aqui em São Paulo e eles tem mais dois shows, acho que era Argentina e Chile, Santiago e Buenos Aires. Vem pra cá que os caras, o Batera vai embora pro enterro do pai e vamos ver se... Eu falei, velho, o que meu irmão? Você quer que eu toque com o Lá? Você vai, dai, velho, amanhã? Eu falei, é impossível, já falei. Falei, impossível. Falei, impossível. Ele falou, não interessa, mano, os caras viram seus vídeos, eu mostrei seus vídeos, os caras falaram que você conseguiria tocar as paradas e falou pra você vir. Cara, aí num dia, velho. Eu falei, como assim, não, meu? Ô, não, vem aí, Fernandão, eu cheguei lá e... Chegou o produtor pra mim. Você quer, Fernandão? Velho, ó, é o seguinte, são 12 músicas, tá? Elas estão aqui no meu iPod, você sabe, eu falei, velho, ó, pera, calma aí. Falei, ó, I'm not into your guys' stuff. Eu falei, eu não... Eu não curto a banda de vocês, porque vocês são melódicos, eu não gosto, eu só gosto de gritaria. Banda do caralho, eu curto umas paradas, mas eu não ouço a banda de vocês. Se eu ouvisse, se fosse uma outra banda, um hate bridge da vida, que você ouve pra caralho, sei lá, até umas outras bandas, eu tentaria, mas ele falou, mas você não quer tentar, velho? Porque os caras, assim, eu não sei o que fazer, mano. Os caras estão... Eles querem fazer... Eles querem fazer um teste com alguma tela e falar pro marco. E eu vou ser o cara, velho. Caralho, beleza, então. Eu peguei o iPod do gringo, fui pra baixo, fui lá pro carro, fiquei ouvindo as músicas, já a primeira, já cheia de convenção. E... Aí eu fiquei pra decorar a primeira música. Pô, ainda tava passando assim, errando. Falei, pô, velho. Aí decorei, mano, uma música e... Duas músicas, vai. Uma música e meia. Primeiro eu decorei inteira. Aí chegou, acabou o show. Os caras... Acabou... Saiu o público inteiro, eles foram pro Camarim, voltaram. Aí o produtor me chamou, falou, mano, vamos aí. Toca aí. Caralho, já pra fazer o bagulho? Caralho, mano. Eu falei, já cheguei, eu sentei na batera, o cara veio com o clique. O cara veio com o clique, com o inir do maluco, assim. Falei, não, 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 velho. Que clique, meu irmão. Calma aí. Não, não, já tá tudo mixado. Você tem que ter no clique. Eu falei, calma aí, velho, pera. Não, vamos ver se sai essa primeira música aí. Porque, ó, já falei pros caras da banda. Eu tava aí na batera, os caras tudo viraram pra mim, assim, no palco. Ó, eu não sou... Não gosto da banda de vocês, respeito pra caralho, o som é foda, tal, não sei o quê. Só que eu não sabia as músicas. Vamos tentar. Aí os caras ficam com o maior cara, assim, mano. Mas, você sabe... Falei, ó, mas, ó, já tô falando que não vou... Não vai rolar. Não vou conseguir tirar 10 músicas, velho, pra amanhã. Infelizmente. Ah, toca aí, vai, mano. Aí, toquei. A primeira toquei, quase até o fim. Lá errei um negócio no fim. Os caras, caralho, porra. Meu irmão, caralho, se você soubesse as músicas, velho. Eu falei, se você soubesse as músicas, eu queria saber agora também. Essas porras, essas músicas, velho. Aí, na hora que eu tava fazendo o teste, no final, assim, o produtor voltou, ele falou, ah, tem uma notícia aí, o batera do Kirsten Gage vai conseguir voar hoje pra chegar amanhã em Buenos Aires e vai tocar, porque ele já tinha feito uma tour com Leslie Dine e ele já sabia as músicas e aí, fizeram. Caralho, mas também, ó, ué, não tem como, mano. Caralho, foda. Não tem como.